Olá bem senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal meus amigos e hoje vamos para o segundo vídeo da nossa série sobre fonia. Fiquei feliz demais de saber que o pessoal gostou e não imaginava que tinha tantas pessoas com dúvida com relação a fonia na aviação simulada. Então nós vamos fazer o segundo agora, se for o caso faz o terceiro, quarto, cinco, seis vídeos, não importa quantos forem necessários para a gente matar essa pane para mais comandantes voarem online, perder esse medo de voar online. Vocês vão ver que é uma coisa extremamente simples, não tem segredo algum, claro tem que se dedicar, tem que estudar, mas não é nada demais, não tem problema algum com isso. E estamos conectados aqui meus amigos em Jundiaí, Serra Brava, Juliette, Delta, já quase capital, com apoio aí da VATSIM Brasil. Estamos aí já no solo em Jundiaí, deixa eu ver se consigo pegar a telinha aqui para mostrar para vocês, mostrar para vocês aqui a telinha. Nós estamos com a torre Jundiaí, aqui ó, torre Jundiaí com nosso amigo David Cordeiro, staff da VATSIM Brasil, já está lá na torre. Estamos com alguns colegas também que já estão ali conectados em solo, pode ver que tem um Papatango Alpha Sierra Charlie e tem um Papatango November Romeo Charlie e nós somos o Papatango Mike Alfa Lima. Vamos estar fazendo esse TGL aqui em Jundiaí para explicar a fonia em aeródromo controlado. Na verdade não é fonia em aeródromo controlado, é TGL em aeródromo controlado, por quê? Antes de você começar a fazer o voo propriamente dito, pegar e já começar a sair voando por aí e tal, aquela coisa toda, pegando sua aeronave e já tentando ingressar na fonia, treina primeiro o TGL em aeródromo controlado, vai para o aeródromo que está com uma torre, entendeu? Passa o planinho, treina lá o seu TGL, entendeu? Para você pegar confiança no rádio, você pegar confiança nos momentos que tem que falar no rádio, no momento que tem que esperar quem está falando, para você pegar esse feeling, depois você vai estendendo, aí você já pega um vouzinho em rota, entendeu? Já vai para um controle, a princípio procura fazer TGL controlado, procura um aeródromo que aparece no mapa que tem algum controle, achou, que nem no caso aqui, nós estamos em Jundiaí, certo? Mas poderia ser qualquer um, não sei se tem algum outro agora no Brasil, por acaso não, nesse horário não tem, mas estamos aqui com o Jundiaí, procura algum no mapa, vai para lá e treina TGL controlado. Aqui, você vai pegar a proficiência na Fonia rapidão. Eu já estou com o meu planinho aqui, só que eu vou acertar só o horário. Vem aqui no Spock Box, passar o plano, vai ser Jundiaí, Jundiaí, eu coloquei a alternativa Sorocaba. O nível de voo eu coloquei aqui conforme está a carta, como a gente vai fazer circuito. Deixa eu pegar a cartinha aqui, aqui é a carta de Jundiaí, está vendo aviões? 3,800, certo? É a nossa atitude aqui, apesar que não é conforme a elevação. A elevação é 2,484, mas na carta, como tem VAC, tem que obedecer a VAC. Então, 3,800, dependendo da cabeceira que ele pagar, a gente faz curva à direita ou curva à esquerda, né? A gente decolar aqui da 3,6, curva à direita, se decolar dando 8, curva à esquerda para fazer o circuito, 3,800. Então, foi aqui a nossa altitude que eu coloquei, 90 a nossa, vamos de Cessna 1,7,2. Departo, vou colocar aqui 0,045. Vou meter aqui 0,045. Vai ser 20 minutinhos, vou fazer uns 3 TGLs. E estamos com 3 horas, 0,3, 0,5 de autonomia. Nos Routes, que a nossa rota vai ser TGL, obviamente. Deixa eu colocar, opa, apaguei aqui sem querer. Coloca aqui TGL, ok? E aqui eu não vou deixar escurecer tão ainda, ok? Certo? E aqui nos remakes, que você tem que colocar, ó. É R, M, não é N, R, M, K. Deixa eu acertar isso aqui. R, M, K. TGL local. Certo? Essas informações, planinho enviado. Vamos lá para a aeronave para a gente proceder o nosso... Deixa eu já acertar esse track aqui. Vou acertar o track aqui, para ficar padrão. Certo? Ok. Ok. E aí eu vou fazer o seguinte. Primeiro nós vamos fazer um teste de rádio conexão, conforme eu falei lá no outro vídeo. Vamos colocar a frequência da torre. Qual que é a frequência da torre? É 118,75. Vamos meter aqui 118. 118. 118. 118. 118. 118. 118. Eu lembro como eu tinha falado no primeiro vídeo. Quando você fizer a conexão, conectou, coloca na frequência. Aqui está 21, 1,09, 1,06. Deixa eu ver. Desconectei. Agora eu vou conectar de novo. Nós estamos com 0,80, 4 nós, 21 graus, 1,09, 1,06. Informação brava. Então se a gente dá brava. Então o que vocês fazem? Conecta. Conecta primeiro. Depois conectou. Bota na frequência da torre, chama ela e pede teste de rádio de conexão. Para saber se o seu equipamento está configurado e não tem problema algum. Vou deixar aqui em Standby. Ahn, o FF flight deslocou, mas não é para nós essa. Torre Jundiaí, opa, é esse botão aqui, estou fazendo errado. Olha lá, então o PTT é esse aqui. Torre Jundiaí, cordial, papatango, Mike, alfa lima para a testa de rádio conexão que a gente lê senhor o papa tango o mic alfa lima clareza de punta de serviço como restar na sua região de rádio o mic alfa lima 55 mic alfa lima gato então ou seja o que fizemos aqui senhores não fizemos nada mais do que testamos o nosso rádio está funcionando está padrãozinho a gente pode prosseguir com o nosso com o nosso o nosso bom no caso vai ser que o gel o que faz o seguinte eu vou aqui como já mandei o plano já mandei o plano está na torre já está conectado à torre eu vou informar que a gente está com o tgl local se a gente está bravo tgl local estamos onde pátio da ej lembra lá né quem você é onde você está e pra onde você vai o que você quer fazer né então estamos aqui no pátio da ej é tão cumprindo visual tgl local e sente da brava ok então vamos lá é torre de um dia ipo o papa tango marca falima o que eu quero chegar ao fomeu o mic alfa lima tá no pátio da ej tá comprando tgl local sente da brava ok e seria só o tgr local é a loca01 no 20 no transponder só confirma o acesso por gentileza Ajuste 1016, 1 no meio, ajuste, entende? 1 no 0, 1 no meio, ajuste pro Michael Falima, grava O que que nós fizemos? Primeiro step aqui, a gente... O Alphalima é o protejamento correto, e a livre acionamento reporta táxi Livre acionamento reporta táxi, o Michael Falima E ele já pagou pra gente o acionamento e o táxi Então, já vamos ajustar aqui 1016, que foi o ajuste que ele falou, né? 1016, vamos botar aqui, vamos botar aqui, 1015, 1016 Tá ajustado 1016, que vai dar aqui 30, tá ali, 1016, 1016, 30, 0, 0 Bateu, 30, 0, 0 com a tabela, toquei 100% Livre acionamento, já pagou pra gente que pode acionar Só que como aqui, o intuito não é fazer a passapada da aeronave A gente vai perder muito tempo, esse vídeo fica muito longo Eu vou deixar ele fazer o acionamento aqui, automático Enquanto isso, a gente vai conversando Então, fizemos o primeiro step, que foi Passamos o plano pra torre Não, testamos o nosso rádio Chamamos a torre pra fazer teste de rádio conexão Depois passamos o nosso plano Depois chamamos a torre falando onde nós estávamos Qual que era a nossa posição no pátio Informando qual era o nosso plano Qual que era a nossa intenção E, obviamente, ele ia fazer a aprovação Então, informamos onde nós estávamos e qual que era a nossa intenção Então, estamos acionados Ele já autorizou o acionamento Vamos só deixar aqui a temperatura Porque como eu estou com o RAP ligado Vou manter aqui em 1000 Até a temperatura aqui subir Certo? Enquanto isso, a gente procede aqui O nosso acionamento do restante dos equipamentos Pararim Estou bom, ainda não Táxi, ainda não Transponder, já colocamos 01 no 20 Aqui não precisa mexer mais nada, por enquanto Só tem que deixar a temperatura subir Que aqui, meu amigo Aqui eu estou usando o RAP RAP Expansion Pack Da SimCorders Então, você não pode brincar com isso, cara Temperatura de óleo aqui Você não pode brincar Tem que deixar mesmo subir Não tem jeito Tem que deixar um pouquinho mais alto aqui Direcional Vamos ajustar aqui o direcional Tá aqui 3, 5 Tá pra cá É isso? Tá marcando a busca Depois a gente faz um Último check lá Quando alinhar com a cabeceira Tem que deixar a temperatura subir, cara Não tem jeito Já na frequência Mas não tem Tem os outros colegas ali Não sei se vão participar do TGL Que conosco aqui também Tem ali o Papatango Novembro e Romeu Charlie Que tá enterrado no solo A nossa autonomia Vai ter que pagar a autonomia também Deixa eu ver uma coisa aqui Flight plan A conta que eu coloquei lá 0305 De autonomia Deixar um pouquinho mais aqui Pra ele subir logo as temperaturas Senão a gente vai perder Muito tempo aqui, cara É, meus amigos Agora não tem jeito não Agora não é ligar a aeronave Já sai rasgando não Ah, tá lá Vamos ver que aeronave Que é aquela que tá lá Então a gente aí Foi de algum Papatango Novembro Romeu Charlie E o TGL Tá lá Tô falando pros senhores Papatango Novembro Romeu Charlie A clareza 4 A gente está 5 Ele não tá recebendo muito bem não Ele deve estar acertando agora O microfone dele aqui Vamos ver Subir nossa temperatura aqui Como é que tá Ih, velho Tá demorando pra subir, cara Oi, gente aí Qual é a de Alfa Boa Alfa Tango Alfa CR Charli Alfa CR Charli É, a Charli prossegue A gente aí Tá, velho Gente aí Alfa CR Charli Encaminha o plano de voo Instrumento destino Ribeirão Preto Nível no 8-0 Solicita a formação do plano Alfa CR Charli Esse vai, esse vai sair Vem de receber Eu vou coordenar com esse A gente aí Agora já Vamos lá Mais um pouquinho, pessoal Mais um pouquinho A gente chega na temperatura 0305 Autonomia 1 A bordo Próximo passo agora Ele tinha autorizado a gente Já acionar Já estamos acionados O que a gente vai Vai fazer agora? Alfa CR Charli O que a gente tem que terá a A gente tem que terá o A gente tem que terá a Vou aldeia Atualizado o instrumento nível 1.80, a pista é a... Eu não copio a pista, é 1 no mesmo, para fazer a chave? A pista é 1 no 8. 1 no 8. 1 no 8. Temativo, atualizado o instrumento nível 1.80, a pista é o 0.1 no 8. 1.4, 2, 1, 3, a quadro decolagem vai seguir os visuais, após vai a radial 3... Um momentinho, senhor. Não pegou toda a informação, velho. Mas vamos lá, pessoal. É... Nós vamos agora chamar a torre para informar que estamos acionados. Estamos com 3 horas e 5 de autonomia, alterna Sorocaba, estamos prontos. Então, como vai ser a foninha? Tojundiaí, Papatango Mike, Alfa Lima, acionado, 0305 autonomia, alterna São Carlos, está pronto. Pronto para o táxi. Entendeu? Está pronto para o táxi. E aí ele vai falar para onde a gente tem que seguir. Mas aí, conforme a gente vai falando, vocês vão percebendo como é que... Como é que é. Deixa eu ajustar esse track de novo, isso aqui está me incomodando. Na verdade, eu tenho que fazer o seguinte. Tem que vir aqui... Um gráfico... Não, gráfico não. Em geral. Em geral. Pronto. É gráfico. É aqui mesmo. Deixar em 80. Tá. 80 fica bacana. É. Pronto. Vamos voltar lá para a frequência. Pronto. 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 Vamos lá. Estou de um dia aí. O Papatango Mike Alfa Lima. É... 0305 de autonomia alterna São Carlos. Está pronto para o táxi. Alfa Lima, graças à informação, confira quantas abordes, Alfa Garcia? Um abordes, senhor. Falta essa. Esqueci dessa. Alfa Lima. Segue o táxi. Entrada... Pela rápida. Pela táxi principal. Até a ponta de espera da Uno 8. O último time de 16. Reportação. Inicia o táxi. Via rápida. Ponto de espera da Uno 8. Chama no ponto de espera o Mike Alfa Lima. Vamos lá, então. Nossa. Nave light. Taxi light. Estrobo ainda não. Vamos lá. Ó. Entrou mais um lá. Papatango, Juliette e Romeo Indy. Ó. Entrou mais um lá. Papatango, Juliette e Romeo Indy. Vamos já testar nossos freios. Nossos freios direcionais, ver como é que tá. Ok. Tá bem. Vamos testando, né? Porque você já viu, né? Agora não tem essa historinha de chumbar a aeronave e já sair rasgando, não. Porque isso aí não funciona, cara. Isso aí não vai funcionar. Com o rap não funciona. Então estamos aqui com três aeronaves. Tem aí um probleminha de mesh. Tá vendo, ó. Só tô vendo a cauda da aeronave ali, mas é normal. Às vezes são dois problemas aí. Pode ser problema de mesh. De cenário. Ou pode ser aquele problema de simulador. Às vezes o cara tá voando no FSX e eu tô voando aqui no X-Plane. Então não vai ter... Vai ter essa... Essa... Essa diferença, hein? Vamos lá. Vamos... Só esqueci do detalhe de falar quantos abordes. Tinha que ter falado para Patango Mike Alfa Lima. 1 a bordo. 0305 de autonomia. Alterna São Carlos. Tá pronto pro táxi. É isso aí, pessoal. Só treinar. Tem que treinar. Se não treinar, fica difícil, cara. Agar da TWO. Deixa de bola, né? Opa, foi olhar a TWO. Tem que segurar mesmo. Tem que segurar mesmo. Se não essa... Hora com o RAP aeronave fica mesmo... Fica... Tô mexendo no pedal mesmo. O pedal tá trabalhando ali, ó. E D defina? É isso aí. D Cê também deve usar o controle. Tão e... Ou D Md. Tão meio Ele que é um shampoo e o tremor bloqueou o你在. O circuito de tráfico, item 018, ultime 1016, loca transponder 0121, bloqueio de ônibus. Estromo ligada. O novembro é o Charles, não campeão. O patrão novembro é o Charles, local, circuito de tráfico, item 018, ultime 1016, 016, loca transponder 0121, Romeo Charles. Ah, ele é o 21, eu sou o 20. Apesar do TGL, local, está em uso 018, ultime 0112. O patrão novembro é o Charles. Romualt Charlie, contagiamento correto, livre e assinamento. Chama o táxi, Romualt Charlie. Chama pronto o táxi em novembro, Romualt Charlie. Sempre espera o comandante responder. Estou junto de aí, o Papatango Maica Falima, a ponta espera da 1-8 e tudo está pronto. O cara não me esperou não, né? A linha mantém a 1-8 e o Maica Falima. A linha mantém a 1-8 e o Maica Falima. Lando lights on. Rachele, via rápida está feio, falando de espera 1-8. Está resta a guarda do? St. 172, agora a posição, ponto de espera 1-8 e a meta. Opa tio, eu vou atacar o papel da aeronave parada aqui a frente, vai reportar no futuro da Dona 8, o Alfa Sérgio. Ok, só esperar e autorizar a declaração. Eu acho que ele confirma a aeronave parada, o senhor é o principal e estou com uma aeronave na outras partes aqui, não tenho aeronave visualmente aqui nas suas 12 horas. Olha, tem um papar, papar. O problema é que tem um César no 72 aqui, está em frente ao H, mas tudo bem, eu vou fazer um desvio. E reporta no ponto de espera da Dona 8, o Alfa Sérgio. Eu acho que concorda. Repórter Angumac, Alfa Lima, autorizada a decolagem, vento 080, 4 nós, 106 ajustes, reporte de travessa, para do vento. Alfa Lima. Atualizada a decolagem, chama livrando um graça de perna do vento, Maica Fa Lima. Então bora lá, pessoal. Bom dia, boa noite, eu estou passando o Gilete Romeu Índia. Powerset. Estou passando o Gilete Romeu Índia, vou deixar que eu não fico. Boa noite, o Gilete Romeu Índia, para a chance de rádio inicial. Air speed à live. Boa noite. S60. Rodou. Treinário em 500 minutos. Foi plano de voo local, contato arremetido em Jundiaí, está aguardando a aprovação do plano Tapa tango de elétrico, meu índio, plano de voo autorizado, circuito de tráfico em Jundiaí, tristeza em 01.08, altímetro 1.16, bloca tráfico em 01.20 Tapa tango de elétrico, meu índio, autorizado TGL em Jundiaí, preciso 1.08 Tapa tango de tráfico em 01.08, ajuste em 01.06, para ter uma unidade na Índia para acionar Desenvolvimento correto, migração, chama-se, lembrei O Mike Alfa Lima foi decolado ao 5.04, mantém, amor Primeiro voa o avião, depois você responde a torre e faz todo o restante Mike Alfa Lima ingressando perna do vento da 1.08 O Mike Alfa Lima, o tráfico vai reportar e mantém a duvente, reporte de base para final Chama-base para final, Mike Alfa Lima Chama-base para final, Mike Alfa Lima Aí pessoal, é disso que eu estou falando Olha lá o tráfico lá em baixo E vamos manter a subidinha Lembra que na carta é 3.800, né? Olha lá, 3.800 Seiscentos Segue na retaguarda Número 2 3.800 Eu sou quem nivelou Nivelou, vamos trimar a aeronave Tá tendo o Alpha Serra ali, mas tem a 9 Deixa ela aqui Ali é mantendo o 8 Serra Tchal Ficar de olho lá, porque ó Olha lá tem o Alpha Serra Tchal Ele tá alinhando, então nós temos uma aeronave Que vai alinhar e vai sair, não vai fazer circuito E a segunda na retaguarda dele Vai fazer circuito, então a gente tem que ficar atento com isso Isso aí se chama A situação aeroespacial Aqui do circuito Você tem que ter essa Localização aeroespacial O que ele vai falar Eu vou chamar a ideal de barra Vou chamar a ideal de barra Sempre espera os caras falam Agora já tá guarda do tráfego Esperando na 1-7-2 Vai fazer o aponto O gigante do rio Torre Jundiaí, o Maica Falima ideal de base Gente, o Maica Falima tá negativo Para a toca remetida Mantenha a ferra contra o vento A aeronave alinhada na FIQ1 Mantenha contra o vento A corte grande prazer E a equipe negativa para a toca remetida Se a gente mantenha contra o vento Maica Falima Ele mandou a gente manter Então vamos ter que manter aqui 3-800 Alfa ser a charla, mantenha a posição A aeronave vai passar sobre o senhor Após a aeronave ingressar na perda do vento Vou autorizar a sua decoração agora Ele mandou a gente manter Gente, continua aguardando o Alfa se achar DJ e o Zé Flamander Tô pegado Vou pedir cruzamento Que não vai dar pra gente estender Por causa da Serra do Japi A mudança do código transponder Pois não tá acertando o número 8 No transponder Se eu fizer uma alteração Não, não, não é 0128 É 0122 0122 0122 0122 Eu tô profundo Já tô vendo Já tá alocado Muita atenção agora Porque é o seguinte Pessoal Eu pedi cruzamento Confirma Se o código 0128 Tá alocado Não, não é 0128 É 0122 0122 Não, não é 0122 Não, não é 0122 Olha lá quanto tráfego lá embaixo Então nós temos 4 aeronaves Temos uma que vai sair do circuito Temos duas que vão antecircuito 0128 Já acionado Vai conseguir contato Se é a fonte de espera da ONU8 A gente vai fazer 0172 Via rápido Então, não é 0128 Vai manter Não, não é 0122 Não, não é 0122 Torre Jundiaí Torre Jundiaí Torre Jundiaí Pro Papatango Marca Falima Eu sigo na sua escuta Torre, se possível No ponto médio da torre Autorizar pro Marca Falima Cruzamento do Heródomo E reingresso na Duvento Da ONU8 É afirmativo É afirmativo Ponto médio Ingrado na Duvento Que é a parte de base Para a final O Papatango Marca Falima Sente autorizado o cruzamento Chama de base Para a final Marca Falima Então ele autorizou a gente Cruzar aqui mesmo Porque como tem a torre ali Tá vendo Que por mais que a torre Ela te pague O que você tem que fazer Aqui no circuito Mas quem tá em comando Aqui é o piloto Então se de repente Você vê que tem alguma situação Que pode trazer perigo Aí pro seu voo Você pode chamar E coordenar Pergunta pro cara Entendeu E aí ele pode perguntar Qual o motivo Você vai falar Devido com o prolongamento Em direção à serra Né Mas não foi o caso Ele não quis perguntar Ele já autorizou Mas a gente vai fazer O cruzamento aqui agora Ponto médio da torre Podia ir um pouquinho Mais pra lá Mas vou fazer Ponto médio da torre aqui Deixar passar a rodovia Tem alguém decolando Não Pessoal tá lá no solo Pessoal tá lá no solo Mantenho aqui os 3.800 Papatango Alfa Serra Char Divido de colagem Oito Jundiaí Vento 080 Com 4.826 Ajuste O Alfa Serra Char Divido de colagem Divido de colagem Oito Alfa Serra Char Ok Vamos ingressar lá do vento Vamos chamar de base Pra final Papatango no vento Ele mantém A 5.0 Vamos girar aqui Maroto Sem pressa A gente tá ingressando o vento agora Sem pressa Diz que a gente não fez o primeiro TGL Vamos fazer o primeiro TGL ainda Ok Nada o vento Olha lá Alfa Serra Char Alfa Serra Char Tá decolando Alfa Serra Char Fora o 02 Ingressa na do vento Informação de tráfico de base Pra final Ingressa na do vento Vamos receber a frequência do VOR de Campinas Alfa Serra Char Vai ingressar na do vento O vento passará com o final da frente Do VOR de Campinas Alfa Serra Char Patatango Maica Alfa Lima Ali do toque arremetida Vem dia aí 888-080-04-016 Alfa Lima Autorizado o toque arremetida É 1-8 Com Maica Alfa Lima Após a passagem do mesmo Após a passagem do mesmo Após a passagem do mesmo Após a passagem do Dois anima Tem 1-9 Após a passagem Slap 20 Pode meter Porque a gente já tá Tá rápido e alto Vamos trimar Esperar bater ali 7-0 Vamos descer aqui meio glissado Pra segurar ela A gente não tava alto A gente tava no todo circuito Só que como ela autorizou Já girei Eita velho Tô chegando a alto O station no end É no ponto de espera Da 1-8 Já checado Mostrando a retaguarda Do 90 Acho que é a hatchhora Lembrando que a gente tá agora Dá um A gente pular aproximadamente 3 minutos Para poder colar Aqui na posição O station no end A gente grata a transformação Tá guardando a autorização O station no end Liguei aí Liguei É, devia ter prolongado um pouquinho Hoje um dia é o Alfa Cerrachar ali na perna do vento com o sinal do VOR de Campinas Estabilizado 5400, só o Alfa Cerrachar Gente, o Alfa Cerrachar ligou a minha disposição, mas olha a sequência ali No Brasil de uma 5123, uma 415 Alfa Cerrachar da Graneta Ok, segurou, agora vamos lá, dá motor Enquanto vocês com o Alfa Cerrachar Obrigado pelo controle, bom voo a todos Alfa Cerrachar Sessenta, rodou O Papa Tango, Mike Alfa Lima O Corre METEL ao 04 Autorizado Giro para a 2 Porto de ponto médio com o Alfa Mike Alfa Lima O Mike Alfa Lima não copiou a última senhora, poderia repetir por gentileza? Eu não entendi nada o que ele falou Eu não entendi nada Eu não entendi o Alfa Lima, só foi a remeter ao 04 Autorizado na do vento, reporte para o Alfa Lima Ciente Chama do vento, Mike Alfa Lima Ele pediu para a gente chamar lá na perna do vento Vamos lá Ok, vamos livrar Informar Informar a ingressão do vento Ele lights off Então se a gente consegue agora fazer um TGL direto Se ele botar a gente espera Ok Continua subidinha aqui Cara, está balançando legal isso aqui Vou fazer uma... Como a gente... Você vê que aquela hora a gente ficou alto, né? Então vou fazer o seguinte Vou afastar um pouquinho mais Para a gente ter tempo de descer na base Mas... Usar isso a nosso favor O Papa está colocando o Romel Charles No decolagem Que são 8 Jandiaí Vento 0880 Com 4.016 Romel Charles E o reserva vai Para o Papa está colocando o Romel Charles Para o Papa está colocando o Romel Charles Quem sou o meu Charles Se não me engano É o que é ficar também no circuito Vamos... Vamos acompanhar para ver Como vai ser Todo junto daí Mike Alfa Lima A perna do vento no 8 Informação Reporte base final 16 Alfa 1 Chama base para final Mike Alfa Lima 5 Papatango Direto Romel Indy Mantenha a informação Tá mantendo a foto de espera A participação Parado mas O dizendo de ano Vamos devMAD Pela novembro Romel Charles Decolou Vamos ficar na escuro Region de Jaí Desça para autorização de plano de voo Papatango Victor Hotel Sierra Fata-tengo Vicky, aqui é esse, aqui está na guarda de porta Fata-tengo Novembro, Romeu Charles, decolado ao 07, trazado a ferna do vento, repórter através da torre O Romeu Charles Gente, o nome é que está lá, dá outro verbo Deixar subindo Vou trabalhar aqui nessa base aqui agora, deixar ele certinho na atitude que a gente não chega alto Chegou aquela hora lá, tem que forçar na descida Vamos trimar, vamos trimar Fata-tengo Vicky, a foto que é recebido, visual autorizado, que está em uso em Júliaí Autista 1, 8, o altímetro 1, 16, o transponder é o 0, 1, 2, 3, com referentes visuais Vicky, o hotel Sierra Vamos girar a base? Ele já tinha autorizado a gente girar a base, chamar de base para a final Vicky, o hotel Sierra, a pista tem uso 1, 8, o altímetro 1, 0, 1, 6, o código transponder 0, 1, 2, 3 Chamar para acionamento Vicky, o hotel Sierra, a gente Mantém proteção de maisbank O Papa Tang, o Júlia chameu ouvint bem visual com o Trazinho Nacional? Te Esperolam de A Afermo com visual Após a passagem do mesmo ali, mas tem uma janela de aproximadamente 1 minuto para fazer o acolhido Após a passagem do mesmo ali, mas tem após a passagem, e por causa do 72, vou arrumar o I Passou um pouquinho de coriagem E o giro seu fone novo A gente deu janela, o Gleife Winder Vai encontrar o Michael Falima, livre do toque arremetido no 8, 0804, 016 Livre do toque arremetida para o Michael Falima Vamos para o nosso toque arremetido, a gente perdeu um pouquinho o eixo Vou pegar um pouquinho o nariz aeronave para meter o flat 10 Passou o S7 Vamos manter a perna do vento no 90º Vamos lá pessoal Para o que? O 90º Mantenha a perna do vento após o decolagem no Bravo Air 3.3 Eu vou autorizar surgido para a base final Se eu manter a perna do vento é bom O Romero 3 Selecione ainda rápido ainda Flap 20 Agora sim, tem quaderno velocidade E vamos para o toque Ok, alinhou Deu potência Rodou Já vai falar que a gente tocou a remeteu e tal Ok, vencemos 100 pés Flap 10 Ó, e tem um vindo lá Estão chegando através da torre O Michael Falino Ele pediu para a gente chamar no ponto médio da torre Flap 10 Ok, vamos lá Vamos ver o número de charles Apresenta o giro para a base e reporte base para a final O número de charles Vamos afastar um pouquinho mais Agora sim, vamos ver a cena do vento Vamos ver O cara vai escurecer A gente nem podia estar voando assim Correio do Indi Aí Destaque para a pistão 1.8 Víctor Oscar C.R Eu vi que você vai levar até o ferro, você vai ter que cruzar a pista, confirma? Confirma? Gente, mas tem a posição, tá passando o Juliette Romeu India, pra cruzar a decolagem no 8080-116 Juliette Romeu India, vamos ter mais um, um pra fazer o toque arremétrica, aquele cara lá É uma subida aqui A gente vai ir no Rio de Janeiro, no final do dia, a construção no 8 A torre tá ali O governo do Rio de Janeiro, mantenha atenção e a gente vai responder, não vai? Vai, não vai? A gente vai aguardar pra você, o governo do Rio de Janeiro Torre, o Maicon, falha uma ponto médio, perna do vento no 8 Gente, o Papa tem o Maicon e o Alfa Lima, mantenha a perna do vento, eu vou alongá-lo um pouco mais na perna do vento Para procedimento de sono, aguarde para a Girubazes O pessoal entrou na torre Ciente, alonga do vento no 8, aguarda pra Girubazes e o Maicon e o Alfa Lima Ele pediu pra gente alongar devido ao tráfego, cara Certeza, certeza, vai por mim O Papa tem o novembro, Rambachar, ele tem o pouso no 8, 080-146 Autorizou o camarada ali pousar Tem o pouso, o pessoal no 8, o Papa tem o novembro, Rambachar Vou manter aqui Tô com o direcção, o Mel Indy, atrizado na do vento, você pode atravessar o Tô? A gente atrizado no do vento da noite, vai causar a Girubazes e o Black Mountain Reporte o direcção, o Papa tem o vítima na São Ferra, tem visual com o tráfego Da curta final, atrizado na 172 É, o cara, ó Visual com o tráfego, o que é que está até o zero? Gente, após a passagem do tráfego, atualizado o cruzamento A Taxiway via rápida, o que é que está até o zero? Após a passagem do Cézão, não sei se vai Vamos ver que hora que ele vai me chamar Caralho, velho, está afastando, hein? O Papa tem o Michael Alphalima, atualizado o giro, corte final, então o Michael Alphalima Atualizado o base, chama na final o Michael Alphalima É, ele deixou a gente afastar bem Só que nós vamos iniciar a descida ainda não, porque a gente está longe O Neto não é o índio Justamente através da torre, solicitando o 360 pela direita Para prorrogar um pouco a base Ingressamos de novo, cara Tá negativo, solicitando o 360 pela direita E a porta é ingressa novamente na fauna do vento Vai estar falando de revisição ao Romel Se o grega do Romel, o procedimento que tem o tráfego agora arremetido Vai estar incidando mais um erro Vai estar de prova com o tráfego Afirmativo, tráfego que a gente do tráfego Então, o grega do mínimo mantém a prova Vai alongar o vento da noite Gente, cara O Papa Tango, o Super Hotel Serra Mantém ataque, ponto de espera da noite Vou chamar a final aqui Vai dar ataque, ponto de espera da noite O Super Hotel Serra Torre Michael Alphalima, longa final, 1-8, trem fixo Alphalima, gente, confirma a intenção É final ou toque arremetido? Vai para mais um toque arremetido, senhor Vamos fazer mais um, né, pessoal Tá bacana isso aqui, não é? Gente, Alphalima, 080, 1016, 108, atualizado, toque arremetido, Alphalima Autorizado, toque arremetido, para o Michael Alphalima Vamos lá, redução Fundo de agro, o grega do grega do grega do barco Vend light zone Além de negativo, mantém um pouco mais o vento, Romel Flip 10 Idol A gente bobeu um pouquinho aqui na velocidade Flip 20 E aí o November Homem-A-Charge está na do vento Tem mais uma do vento, tem dois do vento Agora vai surgir o básico, o November Homem-A-Charge, tráfico 12 horas É o Bravo Echo 3 A gente do traço, vamos manter o tempo Tem uma glissadinha aqui, para a gente descer maroto Vamos, espera, dá um noito, Victor, até o certo Vamos para o pouso O Trafierra faz a passagem, na final, fez um 172, a minha, mantém, mãe Os passagem do traço, ali, mantém na um noito Tem um na base agora Tem um na base agora 60, rodou Autorizado do vento, chama ponto médio torre, o Michael Falima Ele pediu para a gente chamar quando estiver cruzando o ponto médio da torre Então, vamos continuar aqui Vencemos 200 pés Aninhado na 1.8, Victor Vamos para mais, agora vamos para... 400 pés FDT Call Checklist Vai ser colhido Line lights off Reposição, Victor, seu certo 500 pés Vamos girar, porque está escurecendo Vamos girar, porque está escurecendo Entre o engano, o chute, o chute, o meu índia, mantém a차ção, segurança, guarda, pista de brake Proposição, o Victor, seu certo Verifica o modo charge, a decolagem de imediato, pista 9 Agora o vento 040, com três nós, a gente, a meia de 70, no teste, ô teu certo Vitor, seu certo, tem que decolar agora Autorizado a decolagem da pista 118 Vai, Vitor, seu certo Vitor, seu certo O Capatango novembro Mantém a Pena do vento Tem visual na final Para a posição de 10 horas Visual com tráfego Gente, após a passagem Nas suas três horas Nas suas nove horas A atualizada de giro base Final da uno oito A serra está saindo Cliente, após a passagem Vai reportar na base Para o final novembro O Capatango gerente com o meu índio Atrasado o pouso 0403.017 Eu vou no meu índio Atrasado o pouso não, no meu índio Eu vou gerar com o meu índio Marca Falima Não vai ter o final ou não? Isso Vê quebrai O meu índio é consumente Não vai ter o meu índio Não vai ter o meu índio Não vai ter o meu índio Isso Gente, graças O Capatango mais alto A Fala Lima Mantém a Dovento Aguarde a Construções Marca Falima É, filho O tráfego Deu uma lotada Aqui, ó Tem o cara Passando aqui Do nosso lado É um Boeing O cara vai causar de Boeing Mas a intenção é que vale Eu entendi que tinha um outro tráfego O cara Vou ficar de olho aqui Vou manter aqui certinho 3,800 Ah, tá ali, ó Ah, eu não tava O tráfego tá passando Por isso que ele pediu pra gente alongar Vamos lá Você voar na vaticim, senhores Oi, gente, aí eu tô passando Novento no Charlles Desenvolvo com o 1,8 Novento no Romeu Mas tem que estar Agora Ixi, não tô ligando a pousa O JVR India Estou no alvo Ele vai aproximar E a gente vai chamar O JVR India Pousou completo Aquele ali tá guardando E tem um na nossa retaguarda Papatango, novembro Romano Charlles Pousou no 8 040 3,017 Agora ele vai autorizar A gente tira a base, quer ver? Vamos ver Livre-fogo do pista Oito Pousou Pousou no metade Papatango, novembro E o chave Pousou Mike Alfa Lima Atrasado Giro Reparte final Autorizado Bases Chama final Marca Falima Autorizado Bases Chama final Marca Falima Olha lá o Vitor TSA Tá vindo lá Agora a gente vai pegar Vai cravar no eixo Sem deixar subir Apesar que assim A gente ainda tá A gente ainda tá A gente ainda tá A deixar que descer quentinho Por minuto E aí E aí Na parte geral Para o corte Precisa Para manter sua frequência Para Apenas Para reenviar Do plano de voo Afirmativo Que bom É a Índia Agora Vamos ingressar Final Zona Aqui A gente continua 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 Na Índia Mandou eu aguardar E já mandou Um break pra mim Mandou No novembro O Charles vai trocar Ah o novembro O Charles O Mike Falima Complementações Mike Falima O Mike Falima Vai pra pouso completo Senhor Tô 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 A gente vai reportar na 200, eu não lembro, eu vou marchar aqui Flap 10 Eu tenho o Michael Falima livre pouso, eu não vou morrer, ele foi quarenta, eu não vou afundir, trezentos e nove, livre de sete Livre pouso pro Michael Falima Precisa reportar tudo que ele falou, entendeu? Pode mandar aí o que tá autorizado, tá sentindo que tá autorização Víctor do Serra, atrasado o giro, reporte o final do 8 Víctor do Serra, tá girando base agora Víctor do Serra, atrasado o giro, final do 8, reporte o final do 8 Víctor do Serra Send o Sample, atrasado o giro, na base, informar na final, víctor do Serra Víctor do Serra Seguro um pouco aqui, o nariz Vou dar uma pendura no motor E vamos pro poço Vou apontar o posto Vou apontar o motor Perdi um pouco de velocidade Segura o garoto Não puxa não Que se não Passou Não tem problema Vai pra frente Fé recolhido Vou ligar na próxima Tô falando Tô falando que esse rap aqui te prega uma peça Lívia na rápida chama a torre Se autorizar a torre O Marca Falima Prossegue táxi Sim Sim Se a gente consegue táxi O Marca Falim Tem que desligar aí Eu sempre desligo o transpondo Assim que ele voa a pista Já coloca o stand-by Jogo Logo Hotel Aremitido Victor Hotel Serra Autorizado a pista número Vem Forester O 3 Aremitido Instintidade Minha 17 O ajuste Hotel Serra Vou pegar A última aqui Puta Gente, o visual com o tráfico do Papa Tango foi o irmão do Charlles. O Rap agora prega umas péssimas coisas. Ficar muito atento com o Rap, porque o Rap... O tráfico de 7 para 8 vai cortar a gira no base do Papa Tango e o irmão do Charlles. Final 1 no 8, 30. Vamos ver o vídeo total cerro pousar. Vamos ver o vídeo total cerro pousar. Interimativo, vídeo de pouso. O vento é 040º, com 3, intensidade e um. Ajuste de uma rota de zero. Deixa a bico ligar ainda, que a gente está com a bateria ainda... Marcos Alphalima no pátio da EJ para o corte. Gente, quando eu vou encerrado aos dois lados, eu vou fazer uma honra e uma presença para o seu coração. Grato pela excelente coordenação, Marcos Alphalima. Ele sempre agradece, velho, porque não é fácil não se controlar, velho. Ah, está com a diferença de mesh, né, então. Ah, ele tocou o RMT, ó. Passou. É isso aí, rum. Desligar aqui nossos... Agora sim. Passou a trânsito, Victor Rotel Sierra. Tocou, ó, IRMT, ó, 3, 0. E um churros. Está usando o vento, reporte através da torre, o Rotel Sierra. Estou jogando no trabalho da torre, Victor Rotel Sierra. Show, né. Vamos achar de complemento também. Agora saímos a frequência. Senhores, e aí com essa bela imagem aqui de Jundiaí no pôr do sol, nós vamos encerrar esse segundo vídeo. Deve ter ficado longo. Talvez eu... Eu talvez não vou cortar, não. Vou colocar ele inteiro. E... TGL local, assiste bastante aí, tire bastante suas dúvidas, treine bastante TGL local. Próximo vídeo, a gente vai fazer mesmo um vouzinho em rota. Vamos chamar controle. É... Vamos sair de uma torre, vamos chamar controle, vamos entrar em outra torre, vamos tentar fazer procedimento. E... É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse like, dê o seu joinha aí. Coloca nos comentários aí mais ideias para os próximos vídeos. Também não se esqueça de se inscrever no canal dos parceiros. Vai na nossa página do Pronto, Simula Você no Facebook. O maior grupo de aviação aérea no Facebook. Agradeço imenso aí a ajuda da Vaticinho, da Via e o Staff. Todo o pessoal que participou aqui para a gente estar gravando esse vídeo. O pessoal que participou do tráfego. Show de bola. Atenção foda. Robson Cândido. Valeu pessoal, até a próxima. Um abraço. Falou para vocês. Tchau.